Estão todos hoje aqui para buscar algo, algo que se perde no caminho, algo que estão a procurar há muito tempo, algo que está escondido no coração de todos, que é a paz, o amor, porque se todos têm o amor no coração, não há problemas difíceis para enfrentar. Os problemas são causados pela insegurança, pela falta de fé, pela falta de oração, pela falta de acreditar em si mesmo, porque todos vieram cá com um propósito, um propósito de ser feliz. Todos querem um companheiro, uma companheira, todos querem um bom emprego, todos querem amar, todos querem alguma coisa, mas vocês sempre colocam o problema na frente, este problema que atravanca o caminho de todos. Por isso, meus irmãos, acreditem, tenham fé, tenham amor no coração. É isto que lhes falta, acreditar em si mesmo. Uma pergunta vou deixar a todos. Quem é cada um? O que estão a fazendo aqui? Para que vieram? O que querem buscar? Será que isto é importante? Todos buscam algo, como já disse. La saúde, principalmente. Mas isto depende de cada um que vocês colocam dentro da boca. O alimento. O alimento que deixa o corpo saudável. E isto vocês fazem tudo errado. Falamos várias vezes. Vocês é que criam os próprios problemas. Mas estamos sempre aqui para ajudar. Escutem, nós. Façam as coisas direitinho que falamos. Quando é para acender uma vela, fazer uma oração, se alimentar direito. E todos os problemas vão ficando pequenos. O que vocês têm que se alimentar é de amor e de fé. E não dos problemas. Está certo? Estamos sempre aqui para ajudar a todos. Sozinhos nunca estarão. Que Deus bendiga a todos. Deixamos. 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 Vamos lá. Obrigado.